Eu converso com a escritora e apresentadora de TV, Isabel Vasconcelos, sobre o seu livro Todas as Mulheres São Bruxas. Bel, que sabedoria, você falou logo no primeiro bloco, é perdida, né? Lá atrás, né, nós precisamos recuperar. Nós precisamos recuperar o que as mulheres da Idade Média sabiam. E essas mulheres da Idade Média, que acabaram, muitas delas, sendo consideradas bruxas, né, no mau sentido da palavra, e foram queimadas nas fogueiras da Inquisição. E acabou que, é, 600 anos a igreja passou queimando mulher. Sim. 600 anos. E a gente perdeu. As mulheres eram o quê? As mulheres eram as curandeiras, as médicas, nas suas sociedades. Elas tinham poder político igual do homem, principalmente na sociedade celta, que está tão bem descrita pela Marion Bradley, no Bruma de Avalon, né? Então, elas eram, elas tinham poder político, tinham igualdade sexual, quer dizer, por isso que elas incomodavam tanto a igreja. Porque elas eram tudo que a igreja não quer que a mulher seja. Livres, em outras palavras, né? Livres, donas de si próprias. E elas sabiam manipular as ervas, por isso que a figura da bruxa tem o caldeirão. Sim. Porque a mulher vivia mesmo manipulando-se as ervas, fazia poções e tal, ela que era, fazia os partos, entende? Então, essa coisa, essa sabedoria que a gente perdeu e que passou um pouquinho pela tradição oral, veio vindo. A gente precisa juntar tudo, em cada país, sabe? Em cada lugar, em cada obra, juntar, ir no Google, descobrir, juntar tudo. Juntar e recuperar essa sabedoria. Sim, porque de alguma forma a gente vê isso, mesmo em relação hoje ao governo, o quanto não interessa ter sabedoria em todos os níveis. Não, lógico, um povo sábio, um povo culto, um povo inteligente, é um povo que vai reivindicar seus direitos. Então, para o governo, melhor que ele seja burro, que não faça nada, né? Porque, na verdade, a gente mantém as coisas do jeito que estão. Do jeito que estão. Felizmente, eu acho que nesse século, a gente melhorou nesse sentido, né? Nós temos governos muito mais conscientes de que cidadãos bem informados, além de reivindicar, fazem o país crescer e geram mais dinheiro, mais produção, né? Então, a gente tem, está melhorando nesse sentido. Mas, com relação à condição social da mulher, muito pouca coisa. Porque, se no Brasil nós temos uma legislação maravilhosa, que é fruto do trabalho das feministas brasileiras, que nenhum homem é da de mão beijada, né? Bel, mas se você for pensar, olha, outro dia eu estava conversando isso com meu marido, que coisa absurda. Na Índia, ainda é permitido açoitar sua mulher. Ah, e na África, estirpam a frio o clitóris da mulher para ela não ter prazer. Então, você veja, em alguns países árabes também é permitido surrar sua mulher. E na França houve um levante porque não era permitido pôr o véu. Quer dizer, se você for pensar, elas mesmas brigam pelo direito a estarem cobertas. Pois é, mas é outra sociedade essa, bem diferente da nossa. Nós perpetuamos o machismo quando a gente diz, por exemplo, para o nosso filho assim, você vai ver quando o seu pai chegar e ele vai te castigar por isso que você está fazendo. O seu pai é a autoridade. Eu, sua mãe, não sou nada. Sou um lixo. Ou quando você diz, isso é serviço de mulher, não faça isso. Você perpetua uns conceitos, sem querer, com a melhor das intenções, mas você acaba perpetuando uns conceitos tortos que a gente tem na sociedade. E o recuperar a bruxa também é recuperar esta autoconfiança. Porque as mulheres, você fala, até hoje tem muita mulher que não vai em médica mulher, que não vai em dentista mulher, que não pega advogada mulher. Sim, sim. Por quê? Porque ela não confia na outra mulher. Por que ela não confia na outra mulher? Porque ela não confia nela mesma. Com certeza. Ela acha que ela é um ser inferior ao homem. E se ela acha isso, como é que ela vai dar a causa dela, a saúde dela, a saúde bucal dela para outra mulher? Com certeza. É igual a ela. Uma boba. Olha, nós estamos quase no final do programa. Eu quero que você fale desse, do primeiro Chegam os Anjos. Ah, esse livro é um livro de contos de Natal. Mas não é contos de Natal para criança. Não são para criança os contos. São contos de Natal para adultos. O que acontece com esse livro? Todo mês de dezembro o Natal me deixava muito irritada. Porque eu percebia que o Natal estava perdendo o seu verdadeiro sentido. Eu sou absolutamente cristã. Não sou católica. Sou cristã. Acredito na filosofia de Jesus Cristo. Então, eu comecei a escrever contos que mostram isso. Que tentam resgatar um pouco do cristal puro do Natal. E aí, passaram-se os anos e estão aí os contos. São 15 e a minha editora disse. Ah, vamos publicar isso. Mas eu não escrevi para ser publicado. Eu escrevi por escrever. E no fim está aí. E esse livro tem ilustrações da Sueli Pinotti. Que é a viúva do doutor José Aristodemo Pinotti. Que maravilhosa. É uma artista plástica maravilhosa. Me deu a honra de ilustrar meus contos. E aonde as pessoas acham? Ah, em qualquer livraria. Nas livrarias grandes tem. Todas as livrarias. Pode procurar na internet que você acha a loja onde tem e tudo. Dica final para os nossos telespectadores. Mulheres. Bruxas. Eu já dei essa dica no seu programa. Vou dar de novo. Sabe qual é a dica? Solta a franga. Seja o que você é. Não o que os outros esperam que você seja. Não o que seu pai esperava. Sua mãe, a sociedade. Não. Solta a sua franga que está aqui dentro. Sabe? No seu coração, na sua mente. Seja, assuma aquilo que você é. Aquilo que você acredita. Você. Não os outros. E aí você vai ser feliz. Você vai ver. Muito legal. Até a próxima vez, hein? Obrigada, Mônica. De franga solta. E você não deixa de acessar o meu site, www.monicadelimasrevedo.psc.br E de se inscrever para ganhar o livro, quem sabe, O Fantasma da Paulista. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de óleo e elementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.